A Lion Sound é patrocinadora desse segmento específico do Amigas por Carros, que é Cartigo. Você sabe o que a Lion Sound faz? O que? Quer película protetora? Eles têm. Você quer multimídia? Eles têm. TV digital? Eles têm. Pareamento do celular? Também tem. Câmera de ré? Também tem. LED pelo carro todo? Também tem. Você sabe que eu sou cliente da Lion Sound. Você não é porque você não tem carro com nível para levar, mas eu sou. Quer saber? Quero brincar um pouco com o câmbio. Vamos ver se na parte da tocada as borboletas vão deixar eu brincar. Amigos por Carros, muito bem-vindos aos Cartigos de Junho. É, nessa a gente vai falar da Elise Cup 250, do Civic SE, o novo, na décima geração, e de uma edição especial do 370Z, que chama Heritage Edition. Exatamente, Will. Bom, por onde começamos? Do começo? Bom, vou começar o seguinte, a Lotus lançou uma edição especial da Elise, mais uma, chama Cup 250. A Cup era uma determinação para carro de corrida dentro da Lotus, agora ela trouxe, já faz alguns anos ela tem trazido já para a rua. Então, lançou uma versão com motor 1.8, supercharger, 240, não chega a ser 250, porque 250 é mais o simbolismo, né? 243 HP. Só para ter uma ideia de referência, recentemente um amigo nosso comprou uma Lotus Supercharger. Aquele carro dele, é uma versão americana, aquele carro pesa 930 quilos, tá? A Lotus, na sua busca insana, assim como a Porsche faz, a Ferrari e tal, os modelos semipistas, de 930 que tem aquele carro dele, esse carro pesa 860, e aumentaram coisa de 23 HP. Então, o que significa isso? 0 a 60 milhas por hora em 3,9 segundos, velocidade máxima de 240 km por hora. É, 248. Então, assim, esse eu acho que é o segredo da Lotus, né? De mais leve e mais potência, consequentemente, mais diversão. Eu sei que o outro dia eu estava vendo, a Lotus acabou de ser vendida. Hum, agora é chinesa, né? No contexto de um maior grupo aí, na realidade, quem estava vendendo a Lotus, acabou jogando a Lotus no meio do bolo, falou, ah, é o seguinte, já que você vai comprar isso, leva a Lotus também. E sabe o que me assustou? A Lotus é uma companhia que nunca deu lucro. É, e você sabe que ela tem envolvido por polêmica, né? Porque o Colin Chapman, ele ajudou indiretamente a financiar um tráfico, porque ele era amigo, um dos melhores amigos do John DeLorean, na criação do DeLorean. Então, assim, tem, cara, eu gosto da Lotus, mas a história dela é meio macabra, assim, sabe? Tem coisa com o DeLorean que o pessoal, os engenheiros ajudaram também, então, assim, complicado. Ela teve uma investigação, hoje eu não sei como é que está, mas teve uma investigação, é uma história meio podre, mas, assim, não deixa o Colin Chapman ter sido brilhante, né? Dentro da sua criação de exemplo, Formula 1. Bom, da Inglaterra para o Japão, Honda Civic Si novo. Então, a gente andou nos últimos Civic Si, no último a gente trouxe para o Amigos por Carros, e você tinha falado que é um carro legal para usar, talvez, no dia a dia? Sim, a minha conclusão sobre o atual, o último Civic, o K24, o canadense, que chegou aqui no Brasil, é que, assim, ele é uma versão mais civilizada do antigo K20. Suspensão maior, mais macia, os pedais são mais macios, o câmbio é mais fácil de engatar. É o carro mais legal de conviver no dia a dia, porém, dinamicamente inferior ao K20. O K20 era um carro mais divertido. Mas, bom, basicamente, o atual Civic Si, ele traz de volta o mesmo motor 1.5 turbo que a gente viu no Civic Touring que nós gravamos aqui. Então, essa é a grande decepção para quem é fã, porque VTEC no more. Agora é Earth Dreams. Então, acabou a ideia do motor VTEC. Pois é, é um motor de Civic Touring. Essa tecnologia do Earth Dreams também está no Acorde, está no Civic Touring. Então, assim, se você esperava ter um Civic Si e VTEC, acabou, querido. Acabou, agora é Earth Dreams. Já era. Então, assim, ó, Si, para quem não sabe, o que a gente sabe, é Sport Injected. É 1.5 turbo 205 HP, a mesma potência do anterior que a gente testou aqui, só que, consequentemente, ele tem mais torque, né? Manual de seis marchas, LSD dianteiro, mais leve que a geração anterior. E eu já dei, olhando alguns testes aí, o pessoal está reclamando que ele está muito silencioso. Isso é uma coisa que não pode. Na minha opinião, os motores Honda 4 cilindros esportivos sempre foram os que roncaram melhor, dentre todos. Pois é. Mas essa... O bom é que a gente vai ver o potencial do motor 1.5 turbo com o câmbio mecânico. Vai ser a primeira vez, só tem CVT, né? E o ponto dessa história toda, William, é que é a primeira vez na história que o Civic Si tem modos de condução. Então, pois é, é verdade. É, geral e esporte. É verdade. Bom, podemos esperar a mesma receita de generalidade. O carro tem 206 cavalos para 26 kg de torque. Ou seja, não é um número de torque absurdo, mas é muito mais do que o que a gente se acostumou a ver no Civic, no Civic esportivo. E esse Touring já assusta aqui, né? O ponto principal é que, diferentemente do motor girador aspirado de antigamente, agora o torque vai vir desde baixo, certo? Então, teoricamente, o carro deve ser muito mais esperto de dirigir. Vamos ver se chega no Brasil, né? E o preço? Muita coisa devem pegar a herança do Type R. Na verdade, uma coisa que eu estava lendo é que a Honda não deu tanta importância no SI dessa geração, porque ela está trabalhando mais no Type R. Ela vem, quebrou alguns recordes da interação dianteira, né? Então, ela achava que a proposta do SI e o Type R estavam muito próximas. Então, ela deixou mais a ideia do SI ser um Civic normal, um pouco mais esportivo, entendeu? É, inclusive a Honda mesmo declarou isso, né? Que o Civic SI não é um carro tão esportivo em todas as acepções do plano. Ele é um carro que é inteligente, ágil, entrega um dinamismo bacana, mas se você quer um pouco mais de pimenta, você vai no Type R. É, exatamente. E a Honda mostrou tanto nas versões Coupé quanto na versão 4-porta, já está. Na verdade, sempre teve isso, né? Que aqui no Brasil eles optam, né? Naquela, na K20, né? Que eles chamam? Só o sedã. Só o sedã. Esses são os importados independentes que tem, inclusive, uma venda. Exatamente. Vieram dois, desde que eu fiquei sabendo. Um preto e um vermelho. E agora, nesse último, só Coupé. Assim, pelo menos oficialmente, né? Outro lançamento, a Nissan lançou uma edição especial do 370Z, o Heritage Edition. Para comemorar o aniversário de 70 anos do Z. 50. 50 anos do Z. Exatamente, desde o primeiro. 50, 69. E eu não sei quem que assiste aí a anime, mas se vocês lembram do anime One Gun Midnight, a história do Blackbird contra o Devil Z. Devil Z, na minha opinião, um dos carros mais carismáticos, mais incríveis da história do Japão. Porque as pessoas têm muito essa tendência de olhar para os anos 90 da escola automotiva japonesa. Pô, NSX, Supra, R33 Skyline. Acho que foi uma época boa para todos, viu? Acho que foi uma época boa para todos, viu? É o Z, o Devil Z do One Gun Midnight. E bom, edição comemorativa. Exatamente. Exatamente. Então, só voltando, desde o... É na época que era Datsun ainda, essa do Fair Lady, os 50 anos. 240Z, 280Z, 300ZX, que foi clássico também. E eu acho que o mais famosinho, que é o 350Z, pegou no gosto da galera aí. Por causa do Tokyo Drift, especialmente. Também. E agora o 350Z, que já está mais ou menos há nove anos em linha. E eu acredito que é um modelo que vai deixar a gente em breve, assim. Isso, e na realidade, William, eles optaram para utilizar o... Eles optaram para fazer a base de um 370Z de entrada mesmo. Porque aqui a gente talvez não se ligue disso, mas lá nos Estados Unidos ele é um carro bem normal. Sim, sim. É um carro de 30, 30 e poucos mil dólares. E para fazer essa edição comemorativa aqui, será nas cores preta ou amarela. É, que chama Shinkane Yellow e Magnet Black, é o mesmo motor, né? 3.7 V6 DOHC, 332 HP, com duas opções de câmbio, uma automática de sete marchas, uma de seis marchas manual com a tecnologia DRM, também conhecida como Downshift Rev Matching. Ou seja, o que você chama de... Cornea System. Ah, então é isso aí. Mas bom. É o ponto de ataque eletrônico. Esta Cartigo foi um oferecimento Lion Sound, espelhamento de celular, central de multimídia, insulfilme, tudo o que você precisa, iluminação de LED, que você precisar para melhorar a sua vida cotidiana a bordo do seu carro, seja ele uma nave, seja ele um carro popular, você pode ir atrás da Lion Sound, inclusive... O A3 precisava, viu? Exatamente. Aquele que foi recentemente para o ar, nossa, sacada. Aí eu fiquei pensando, pô, pede opção, não vai funcionar nada, velho. Depois eu vi a tecnologia lá. A Audi Fabrica, Lion melhora. Nossa, o Nando mostrando uns negócios para a gente lá, sacada. Espelhamento e já era. Nós encerramos esta Cartigo a bordo do que mesmo, Lionel? Um agradecimento ao Grupo Sinal e à Dodge por esta magnífica Dodge Ram Heavy Duty... Caminhão. Caminhão. 105 kg de torque para 330 cv. Espetáculo. Ah, é o mesmo. Até a próxima, gente. Valeu! Música 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 Obrigado.